O 4 de julho, oficialmente conhecido como Independence Day, é, juntamente com o Natal e o Thanksgiving, os feriados mais importantes para todos os Estados Unidos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o 7 de setembro. Mas, apesar dessa data ser um feriado nacional, ela simplesmente não tem a mesma relevância, ou pelo menos não é comemorada com tanta dedicação como é o 4 de julho, o Independence Day nos Estados Unidos. É por isso que, hoje, eu te convido a entender mais sobre essa data, seus símbolos e a sua história. Eu sou o Boco, e seja muito bem-vindo a mais um episódio de A História Americana, Contexto Histórico e Processo de Independência. O 4 de julho, como a maioria já sabe, é, sim, a data em que se comemora o Dia da Independência Americana, ou seja, o dia em que os Estados Unidos se tornou oficialmente livre da dominação e colonização inglesa. O que muita gente não sabe é que tem muitos detalhes dessa história que simplesmente são ensinados errado, ou que, por algum motivo, são simplesmente ignorados. Prova disso é o fato de que o primeiro povo a oficialmente chegar em solo estadunidense não foram os ingleses, como muita gente imagina, mas sim os espanhóis. É isso mesmo. Os ingleses, apesar de terem colonizado a região, não foram os primeiros a chegarem ali. Os primeiros navios a desembarcarem em solo norte-americano saíram da Espanha sob o comando do navegador Juan Ponce de Leon e chegaram até onde fica a Flórida no começo do século XVI, mais precisamente em 1513, ou seja, 13 anos após Pedro Álvares Cabral ter chegado nas Terras Tupiniquins. Muitas pessoas tendem a achar que os Estados Unidos é uma nação mais velha que o Brasil, cronologicamente falando, e isso não é verdade. O que aconteceu na prática é que o seu processo de colonização, incluindo a grande reviravolta da independência, de fato ocorreu de maneira muito mais rápida e intensa do que o processo que ocorreu no Brasil. E nesse sentido, eles se tornaram uma nação independente muito antes que a gente. E para quem ainda está perdido, você se lembra do navegador espanhol Cristóvão Colombo? Sim, pode ser que você tenha se lembrado dele. Pois bem, ele de fato foi o primeiro europeu a chegar na América, mas nesse caso ele desembarcou na ilha Guanahani, onde atualmente se localiza as Bahamas e não na América do Norte. Superado isso, vamos aos próximos detalhes nada óbvios dessa história. Bom, voltando ao marco da independência dos Estados Unidos, ela foi de fato adotada em 1776. Naquele tempo, as 13 colônias americanas estavam sob o domínio britânico e enfrentavam uma série de restrições e impostos que consideravam injustos. A Revolução Americana foi alimentada por um crescente descontentamento com o governo britânico, especialmente após a imposição de taxas e leis sem a devida representação parlamentar como o ato do selo e os atos intoleráveis. O descontentamento levou a protestos e boicotes, culminando na famosa Festa do Chá de Boston de 1773. Se você assistiu ao nosso vídeo sobre a independência dos Estados Unidos, você vai se lembrar de todos esses fatos e detalhes históricos. Se você ainda não assistiu, o link vai estar na descrição do vídeo. O fato é que foi nesse contexto que o conflito armado começou oficialmente em abril de 1775 com as batalhas de Lexington e Concord. Os colonos, descontentes com a opressão britânica, formaram o Segundo Congresso Continental, que se reuniu na Filadélfia, e dessa vez eles decidiram que não tinha como ter mais diálogo com a coroa inglesa. Sem ver o outro caminho mais eficaz e justo, Thomas Jefferson, em 1776, redigiu a Carta de Declaração de Independência dos Estados Unidos. E é aí que vem outra curiosidade sobre essa data muito pouco comentada. A separação legal das 13 colônias do Reino Unido ocorreu, de fato, no dia 2 de julho de 1776. Mas foi após a aprovação da independência que o Congresso se reuniu e passou a redigir o texto que formaria a Carta de Independência do país. E, como essa não é uma tarefa fácil, levou-se dois dias para que o texto ficasse pronto e fosse revisado. E eis que ele só foi aprovado e publicado oficialmente no dia 4 de julho. John Adams, um dos mais importantes nomes dessa conquista, escreveu no dia 1 de julho uma carta à sua esposa Abigail. Nela, ele dizia o seguinte trecho. O segundo dia de julho de 1776 será o mais memorável da história da América. Eu estou a ponto de crer que será celebrado nas gerações vindouras como o maior festival comemorativo. Esta data deveria ser comemorada como o Dia da Libertação, através de atos solenes de devoção ao Deus Todo-Poderoso. Esta data deveria ser solenizada com pompa e paradas, com demonstrações, jogos, esportes, salvas, sinos, fogareiros e fogos, de um lado a outro deste continente, de agora para sempre. Bem, o fato é que Adams equivocou-se por dois dias, mas tirando esse pequeno detalhe, ele acertou em cima tudo aquilo que o 4 de julho, ou seja, o Independence Day, representa para os Estados Unidos. Heróis do 4 de julho. Agora que você conhece o contexto histórico e os detalhes não tão divulgados sobre essa data, é preciso mencionar que a luta pela independência americana foi marcada pela coragem e determinação de vários líderes, que valem ser mencionados. E eles são George Washington. Como comandante-chefe do Exército Continental, Washington liderou as forças americanas contra os britânicos, desempenhando um papel crucial na vitória americana. Sua liderança e visão foram fundamentais para o sucesso da Revolução. Washington enfrentou muitos desafios, incluindo falta de suprimentos, tropas mal treinadas e deserções. No entanto, sua estratégia e perseverança, especialmente durante o inverno em Valley Forge e na vitória decisiva em Warptown, solidificaram sua reputação como um líder excepcional e o pai da nação americana. Thomas Jefferson. Principal autor da Declaração de Independência, Jefferson articulou os princípios fundamentais de liberdade e igualdade, que se tornaram a base da nova nação. Jefferson, um homem de vasta erudição e ideias iluministas, foi influenciado pelos escritos de filósofos como John Locke. Sua declaração não só justificou a ruptura com a Grã-Bretanha, mas também inspirou movimentos de independência e de direitos humanos em todo o mundo. Benjamin Franklin. Um dos pais fundadores da nação. Franklin foi um diplomata hábil e ajudou a garantir o apoio francês crucial para a vitória americana. Seu trabalho na França foi essencial para o sucesso da Revolução Americana. Franklin, conhecido por sua sabedoria prática e habilidades diplomáticas, conseguiu convencer a França a entrar na guerra ao lado dos americanos após a vitória em Saratoga. Este apoio foi vital, fornecendo suprimentos, tropas e navios que contribuíram para a vitória final em Yorktown. John Adams foi um defensor fervoroso da independência e desempenhou um papel significativo na elaboração e aprovação da Declaração de Independência. Ele também serviu como embaixador na Europa e ajudou a negociar o Tratado de Paris, que encerrou a guerra. Adams, com sua eloquência e paixão, foi um dos principais advogados da independência do Congresso Continental. Sua insistência na necessidade de separação completa da Grã-Bretanha e seu trabalho diplomático na Holanda e na França ajudaram a assegurar o reconhecimento e o apoio financeiro necessário para a jovem nação. Tradições e costumes do 4 de julho As celebrações do 4 de julho são vibrantes e variadas, refletindo a diversidade e o espírito da nação. Entre as principais tradições, nós podemos citar os fogos de artifício. Talvez a tradição mais icônica, os fogos de artifício iluminam o céu na noite de 4 de julho em cidades e vilas por todo o país. Eles simbolizam a alegria e a celebração da liberdade. A tradição remonta a 1777, o primeiro aniversário da independência, quando a Filadélfia organizou uma grande exibição de fogos. Os desfiles. Muitos lugares organizam desfiles com bandas marciais, carros alegóricos e veteranos de guerra, celebrando o patriotismo e a história americana. Desfiles são realizados em cidades grandes e pequenas e incluem a participação de organizações comunitárias, escolas e serviços de emergência, criando um senso de comunidade e orgulho nacional. Os churrascos e piqueniques. É muito comum que para celebrar a data, famílias e amigos se reúnam para churrascos e piqueniques, desfrutando de comidas típicas americanas como hambúrgueres, hot dogs, milho grelhado e torta de maçã. Concertos de música, muitas vezes com temas patrióticos, são comuns. Festas comunitárias e eventos ao ar livre também fazem parte das celebrações, sendo que muitos desses eventos são gratuitos e abertos ao público. Os esportes e jogos. Jogos de beisebol, competições de comer e outras atividades ao ar livre são populares durante o dia. O beisebol é considerado o passatempo nacional, é especialmente destacado com muitos jogos profissionais e amadores ocorrendo no 4 de julho. Hoje, o 4 de julho simboliza a liberdade e a oportunidade que são centrais para a identidade americana. É um dia para celebrar os princípios de liberdade, de igualdade e democracia que foram estabelecidos pelos fundadores da nação. A data serve como um lembrete anual do compromisso contínuo com esses valores que continuam a guiar o país. Para muitos imigrantes, o 4 de julho representa a promessa do sonho americano. A ideia de que qualquer pessoa, independentemente de sua origem, pode alcançar sucesso e prosperidade através do trabalho árduo e determinação, é central para a identidade americana. A data é uma lembrança de que os Estados Unidos foram fundados sobre os princípios de liberdade e oportunidade para todos. Além disso, é uma ocasião para refletir sobre a contribuição dos imigrantes na construção e no desenvolvimento do país. E você, descobriu algo de novo no vídeo de hoje? Me conte aqui nos comentários. Eu estou ficando por aqui e até o próximo História Americana.